Esse é o modelo Sport da Bentley O maior torque dele é 800 Nm a 4500 RPM Como vocês podem ver, controle na direção Vou botar um carro para ir no Corujão Vai no Corujão, dentro disso ai, tranquilo Acho que não tem problema nenhum Só chegar no Corujão e levantar Aqui nós temos outro modelo da Bentley Aqui atrás é para botar o gelo Eu lembro do Fouca Show de bola, os carros da Bentley Você sabe onde estão? O barulho e você, tudo a ver no estande da Bentley London Moto Expo, Canary Wharf, 2010